Música Fala galera, Vitória Netras no mais um vídeo de Mundo do Vitório E bora lá continuar aqui onde eu parei né Que foi na caverna gigante E digamos que é né Caverna gigante Vou pegar aqui uns cavão né Porque eu vou ficar voltando lá Para pegar Tocha Então Tô aqui já Então vamos pegar essa tocha aqui Fazer tocha aqui mesmo Cara, é muito grande isso aqui Eu vou ter que procurar Um espaço pra entrar mais fácil Ai ai, caramba Beleza, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Opa, tem mais coisa aqui A caverna na floresta Parte 2 Isso aqui Beleza, eu já girei aqui Já que acabou as tochas Deixa eu ver, dá pra fazer mais Fazer Pegar o ferro aqui né Tem que aproveitar né Que tem ferro Beleza, mais cavão Beleza, mais cavão Vamos lá Assim, onde eu tô mais cara Parece aqui Eu vim aqui né Pra cá Nossa, uma armadilha Só podem Beleza Se vocês estão gostando dos vídeos de Minecraft Mundo do Vitório Vai deixando aqui like Caramba, tem flores aqui É, aqui acabou Então bora pegar o ouro né Que tem um ouro aqui Cara, gostei Tá parecendo bastante ouro Beleza Mais ferro aqui Ou mais cavão ali Aqui mais ferro Cara Mais ferro Peraí Beleza Beleza Aqui mais ferro Ok Caramba Aqui embaixo tem mais coisa E o picareto tá acabando É cara Talvez quando acabar essa picareta Eu Caramba Creeper Nossa Destruiu Beleza Aqui sem nada Cara Eu odeio quando eu vou pra esses lugares Quando não tem nada 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 Aqui tem Beleza Aqui tem ferro né Ok Nada Nada por cá E pra cá Será que tem alguma coisa Item Tem alguma coisa Tem Eles estão Tem Lava Não sei se eu tô Podendo pegar Cara Que os itens Aqui Já estão Cheios Meu Deus Do céu Beleza Aqui tem Lava Deixa eu dar uma Olhada Aqui Tem lava Mas Deixa eu ver lá mais na frente Aqui Peraí Obzínia Beleza Então Cara Quando eu for Parar É Beleza Vamos pegar mais um pouquinho Aqui Ai 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 Tô te mandando Tô te mandando Nossa Vamos voltar né Porque eu acho que não tem muita coisa aqui não Que eu comecei onde eu tô mais Peraí Vamos subir aqui Vamos pra cá pra ver o que que tem Caramba No seu nome eu tô mais Ferrou Parece que tem muita tocha Ó tem slime Que da hora Matei Caramba Estourei Um slime Um hit Opa Mais ferro Opa Aura ali Beleza Tem mais Nada Cara Eu tô decepcionado Porque eu não tô achando muita coisa aqui não Certo Eu tô achando ouro Beleza Mas Tá Tem que tampar aqui Beleza Lava aqui não Vamos pegar esse ouro e voltar E eu não sei onde é que eu tô Eu não sei nem onde eu vou voltar Vou voltar pra cair né Caramba Tem um lugar ali Ah mas eu acho que eu já vim por ali Tocha acabou Ih não dá pra pegar slime Ah deu agora Deixa eu ver Dá pra fazer mais tocha Eu acredito que sim Beleza Bom Sabe o que eu vou fazer pessoal Para voltar Eu vou fazer o seguinte Eu vou Ficar subindo Pra cima É o único jeito Pra voltar Então bora Não 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 Aí Peraí Deixa eu tentar voltar aqui Pra um lugar alto Pronto aqui Eu acho que tá bom Aí eu vou ficar subindo Deixa eu ver Com Com terra Beleza Esse aqui É o único jeito Para eu sair daqui Eu não Eu não achei Outro jeito E se vocês estão gostando Deixa o like Se inscreve no canal Espero que não tenha lava Cara Não Se tiver Eu vou Vou ver se eu consigo Porque cara Eu tô com item bom aqui Se tiver Eu saio Quebrando pra baixo É cara Aqui vai ser complicado Pra achar Bora Tô tentando Tô tentando achar Né Não sei se eu tô Quebrando Eu tô pra cima Aqui Esse é o único jeito Opa Mais pra cima Beleza Caramba Não acha não Aqui Já achei terra Então Achei Achei a saída Pessoal Achei a saída Vamos ver Onde é que eu vou parar Que lugar é esse Cara Ih Caramba Peraí pessoal Calma Achei Caramba Olha onde eu fui Por lá Pessoal E a caverna É ali Ó A caverna É pra cá Cadê A caverna É aqui Ó E eu já Achei A saída Caramba Tem mais coisa Aqui Deixa eu olhar As coisas Que eu não olhei Bem que não tem Mais nada Opa Caramba Achei De lugares Pessoal Insano Deixa eu só Dar uma olhadinha Assim Caramba Isso aqui Eu tenho que ter uma Cuidado pra não me perder De novo Zumbi Beleza Sempre tem que ter Zumbi Cara Eu acho que eu não vou Não Ah Eu não vou Não Porque vai que eu me perca Pra voltar Cara É o complicado Só pra voltar Bom pessoal Então é isso Eu espero que vocês Chega Gostar do vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Aqui embaixo Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E Antes Vamos voltar Para derreter Esse Ferro e ouro E Depois Eu faço Uma armadura Show De Ouro Vamos voltar Aqui Para guardar as coisas E terminar o vídeo Deixa o like Cara Porque esse vídeo Aqui vai ser bem Longuinho Eu acho Olha como está Eu não Assim A torre está Completa Só que Falta só besteira Tipo Só falta Ferro Besteira Esse ferro Cara Eu peguei Um pack Mas Caramba Eu peguei muito Peguei muito mais coisa Deixa eu guardar o slime Aqui Que é de boa Lápis azul Eu vou guardar Esse lápis azul Para ver o que eu Faço depois Beleza pessoal Então o vídeo é esse Eu vou Finalizar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Então é isso Valeu Falou Tchau 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 Tchau.